Estudar investimentos não garante que tu vai conseguir ter bom resultado. Estudar investimentos não garante que tu vai ter ausência de medo, de preocupação, de ansiedade, de dúvida ao investir. Por quê? Porque estudar investimentos vai fazer com que tu saiba sobre investimentos. Mas eu lembro que quanto mais eu estudava investimentos, quando eu estava começando, mais dúvida eu tinha. E eu não sei se tu te enquadra nessa situação. Não sei se tu lês, se tu estuda bastante investimentos hoje, mas parece que chega um momento que quanto mais a gente lê sobre investimentos, estuda investimentos em pessoas diferentes, busca análises diferentes, busca aprender com gente diferente, a gente fica ainda mais perdido, a gente fica ainda mais confuso. E foi justamente esse o processo que eu passei até o momento que eu decidi seguir um método. Por quê? Porque cada informação vinha diferente e me deixava mais confuso. Por exemplo, o caso hoje da minha consultoria com esse meu aluno. ele falou sobre as ações da Oi. Ele perguntou, tu investiria? E eu disse, não. Por quê? Por isso, por isso, por aquilo. Pois é, eu vi várias pessoas dizendo que não investiriam. E outras dizendo que essa é a grande oportunidade, por causa de X, Y, Z. Então, quando tu começa a pegar a informação de várias pessoas, quando tu começa a acompanhar vários métodos de investimento, o que acontece? A gente começa a ficar doido de tanta informação. e aquilo acaba se tornando um bicho de sete cabeças, algo que é extremamente simples. Por quê? Porque a gente está seguindo várias coisas ao mesmo tempo. A gente está seguindo várias coisas ao mesmo tempo.